Olá galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Leonardo e hoje a gente vem mostrar todos os jumpscares de Dors. Sim, todos os jumpscares de Dors. Então o primeiro é esse daqui, vamos ver. Ah, esse daqui não tem jumpscares, então vamos pra esse daqui. Morremos, tá? Are you there? E eu vou deixar o Figry por último, porque a sua tela buga, então vou deixar ele por último. Vamos renascer aqui, tá, 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 tá. Agora vem o Rush, né? O Rush a gente já sabe que ele se aproxima da gente, encostamos no Rush, morremos. Espera, tá, ele chegou perto. Deu o jumpscare. Esse jumpscare foi maneiro. Esse jumpscare, ó, muitas palmas. Então vamos pro segundo, que é o do ambush. Ele me deu um beijo, ele me deu um beijo, né? Sim. Tudo bem? Eu não vou mais falar isso. Agora vem do desse. Eu tô muito com medo, mentira. É só a gente pular nele mesmo. Pronto. Ele me deu um beijo. Também, igual o outro. Igual o outro, igual o ambush. Você morreu para o Figry. E olha como é que fica a tela. Assim, se você morrer para o Figry. Tem vários jeitos de ficar. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e fui.